E aí cubistas, beleza? Como prometido, tô de volta aqui com o canal. Eu anunciei lá no meu Instagram, anunciei aqui na comunidade do YouTube também, que eu iria voltar a fazer vídeos. Você deve ter percebido, já faz aí quase um ano que eu não produzo conteúdo com uma certa irregularidade. Fiquei bastante tempo afastado por uma série de razões. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando mais detalhadamente sobre isso. De qualquer forma, resolvi voltar aqui, vou fazer pelo menos um vídeo por semana aí por um tempo. Depois, quem sabe, eu mudo isso, aumento, enfim, mudo aí o dia. Por enquanto, esses vídeos vão ser de sábado. Mas, por algum acaso no destino, eu anunciei que eu ia voltar a fazer vídeos, postei o primeiro no sábado passado e logo em seguida a gente recebe o anúncio de que temos um novo WR de 3x3 pra analisar, pra comentar, pra falar. Que é uma coincidência relativamente grande, considerando que WRs de 5 no 3x3 não acontecem com uma certa frequência. O último mesmo aconteceu em 2018, né? Do Yu Shen Du. Fiz até um vídeo na época, a gente comentava bastante sobre isso. Muita gente achava que era imbatível. Eu, particularmente, compartilhava essa opinião, porque realmente era um tempo muito baixo e que foi baixado muito rapidamente, né? Mas Max Park veio aí pra provar que estávamos errados com um incrível tempo de 3.13 segundos e nada melhor do que comentar um pouquinho sobre essa solve. Então, no vídeo de hoje, faremos uma reconstrução do novo WR de 5 do Max Park, 3.13 segundos. Gostaria de pedir pra vocês já a sua inscrição e o seu like aqui nesse vídeo. Também compartilhe ele nos grupos, nas redes sociais, enfim. Isso sempre foi importante aqui no canal, mas mais ainda agora que eu tô voltando, pro pessoal saber que eu tô voltando aqui a produzir vídeos e pra vocês poderem dar o feedback de vocês com o passar do tempo, né? Peço que vocês entrem aqui na descrição e confiram a loja da Uncube, parceira aqui do canal. Ótimos cubos por ótimos preços, né? Tem uma quantidade enorme de produtos lá. Tenho certeza que vocês vão achar sensacional. Você pode usar o cupom de desconto VICENZU pra te ajudar com o preço final de cada uma de suas compras no site e as redes sociais deles estão passando aqui na tela. É sempre um prazer trabalhar com eles. O link tá aqui na descrição. Pode entrar que você não vai se arrepender. E entra no nosso vídeo no Discord também. O link fica aqui na descrição também. Então, bora começar aqui com a reconstrução. Então, beleza. Ainda agora pra Solve. Embaralhando com o branco em cima e com o verde na frente. O último álbum está aparecendo na tela neste exato momento. E a ideia é de se parecer exatamente com isso daqui. O curioso é que o Max Park é color neutro, como todos devem saber. Ou seja, ele resolve a cruz começando por qualquer cor. Mas, nesse caso específico aqui, ele começou pelo branco, que é a cor que a maior parte das pessoas aqui no Brasil começa. Então, vai ficar mais fácil pra gente visualizar aqui o que ele fez. Então, primeiramente, a coisa que salta aos olhos aqui é essa linha aqui no branco, certo? Os dois meios aqui já certos um em relação ao outro, o que é excelente de se ver. Temos o meio branco e verde, que um movimento pode ser inferido na posição correta. E o meio branco e azul aqui, com mais dois movimentos, também é resolvido. Então, temos uma cruz aqui de quatro movimentos por si só. Só que, além disso, uma coisa que pode passar despercebido no primeiro momento é que temos esse parzinho aqui formado. Um bloco, certo? Com o canto branco, azul e laranja, e o meio azul e branco. Por que isso é interessante? Ao finalizar a cruz, esse bloco também vai bater com esse meio aqui de trás, formando uma espécie de dois por dois aqui na parte de baixo do cubo. E isso é interessante porque quando você tem um canto aqui com corda que, ao finalizar a cruz, ele vai estar na posição correta dele, só que sem o meio correspondente do F2L, porque você ainda não encaixou ele. Se você arrumar alguma forma de encaixar esse meio enquanto você resolve essa cruz, ao finalizar ela, você vai ter um par de F2L completamente formado. E esse conceito, ele tem alguma relação com o que a gente chama de pseudo-slotting. Eu posso vir a fazer um vídeo aqui no canal sobre isso, se vocês tiverem interesse. É um conceito bastante avançado, extremamente complicado, mas que se você for bem entendido e usar ele com uma boa eficiência, por assim dizer, ele pode ter ótimos resultados na sua voz de vocês. Não é assim porque isso é possível de ser feito, mas em algumas circunstâncias é excelente. Então aqui exatamente o que ele faz é exatamente isso. Ele vai resolver a cruz e ele vai encaixar o meio correspondente. E por sorte, esse meio já se encontra nessa posição aqui. Como você pode imaginar, para encaixar esse meio aqui nessa posição correspondente àquele canto, é só você fazer um L' e é como se estivesse encaixando um par. Ele vai vir para cá. Só que não seria o MaxPyre aqui se ele tivesse visto apenas isso. Ele previu uma forma de resolver um segundo par também na expressão, também com o pseudo-slotting. Bastante coisa avançada aqui nessa solve, muito legal de analisar. Temos aqui, se você reparar, esse canto aqui. Concorda? O canto branco, verde e vermelho. Esse canto vai se movimentar muito pouco enquanto você faz a cruz. Ele vai fazer um R' aqui, então você descer esse, e um outro R' enquanto descer o branco e azul. Isso vai fazer com que ele venha para cá. Ele vai estar aqui, exatamente nessa posição aqui, como se fosse esse canto, mas com outras cores. Concorda que bem quando você tem um par de S2L, o padrão que você tem é exatamente esse, só que com as cores iguais? Pois o que ele tem aqui é o que a gente chama de um pseudo-par. Ele vai ter um par, só que as cores não batem, né? Você tem um par equivalente, por assim dizer, mas não para com as cores. E o curioso é que quando você encaixa esse canto aqui, esse meio aqui no caso, o canto está com R' aqui para baixo. Só que na posição que você estiver aqui, quando você faz R' D2 R', encaixar esse canto aqui embaixo, no caso vai ser nessa posição aqui, certo? Que vai ter o D2 R' para cá, não vai servir para muita coisa. Só que se você arrumar um jeito de colocar esse canto entre os meios correspondentes deles, no caso esse aqui, o branco e verde, e o branco e vermelho, você vai ter a possibilidade de fazer um segundo pseudo-par. Porque aí você vai encaixar esse meio, vai ter um outro canto inserido, e aí você vai poder encaixar a R' correspondente a esse canto aqui, que no caso é essa, na posição, resolvendo dessa forma um segundo par. E é exatamente isso que ele viu na inspeção. Na realidade eu acho que ele viu até mais coisas, já vou falar um pouco mais sobre isso, mas o que ele faz é exatamente isso. Então aqui ele começa com R' para colocar esse meio na posição, D2 R' para finalizar a cruz. Aqui se ele encaixasse com L' o L, e faz a D' aqui, ele vai ter um par de F2L pronto, só que esse canto aqui, que a gente já falou lá, não vai estar em uma boa posição. Então o que ele resolve fazer aqui é um D antes de encaixar, porque aí o canto que corresponde, os meios que correspondem a esse canto, vão estar na posição aqui de baixo, o que permite que ele encaixe com L' o L, formando um novo bloco. E aí para encaixar o outro meio lá atrás, para formar um segundo pseudo par, cuidado, aqui você não pode fazer R' o Linha R direto, porque senão você vai estar quebrando esse canto que corresponde ao primeiro pseudo par. Então o que ele faz é primeiramente um D, para tirar esse canto do caminho, faz R' o Linha R, certo? Para preservar aqui, e depois um D para finalizar a cruz. Lembra que eu falei que eu acho que ele viu mais coisa? Pois bem, nesse momento aqui, se você reparar bem, quando você encaixa esse canto com R' o Linha R, tem um par aqui atrás que se forma perfeitinho para ser encaixado aqui atrás. E foi exatamente isso que ele fez. A transição foi muito rápida, eu imagino que ele tenha visto isso aqui na inspeção também. Três pares vistos na inspeção é um absurdo de eficiência, de planejamento, que realmente é muito difícil para a gente entender como alguém consegue prever isso tudo. Mas o Max Park com certeza está num nível além do nosso, e ele foi exatamente o que ele fez. Encaixou esse par. O último par dele aqui, estava relativamente fácil, ele encaixa dessa forma aqui. E aí temos essa OLL, que é um caso aqui de Fat Left Suni, e ele encaixa por trás, e claro, um PRL Skip aqui, para finalizar com chave de ouro. Então mais uma vez, rapidamente aqui, indo por trás de cada etapa, R' D2, R' resolve a cruz, ele vai encher esse meio, só que antes ele faz um D, para que os meios desse canto fiquem na posição correta. Um novo D aqui, para não destruir esse canto que a gente já tinha construído aqui atrás. na hora de encaixar esse meio para fazer o segundo pseudo par, temos um novo par pronto, insere ele lá atrás, tem esse par aqui, insere ele aqui. Esse canto aqui agora, você insere aqui atrás, para o final do último par. Temos a OLL, ele fez por trás, PRL Skip. A solve do Max Park, teve incríveis 10.54 giros por segundo, que é uma coisa absurdamente rápida, como você deve imaginar. E o mais impressionante aqui, foi a move count, 33 movimentos na solve inteira, fazendo a conta aí, exatamente os 3.13 segundos, dividindo um pelo outro. Nesse momento aí, você tem os 10.54 de TPS, os 33 movimentos. Mas, o WR do Yushin Du, tinha, se eu não me engano, 27 movimentos. Então, isso significa que se o Max Park, tivesse tido 27 movimentos nessa solve, a solve dele teria sido ainda mais rápido. Então, não estamos no limite, é muito possível, alguém ainda façam 2 segundos, menos que 3 segundos. E eu acho que isso vai acontecer, muito em breve aí. Quem sabe, não teremos aí um novo, WR abaixo de 3 segundos, né? Agora está em 3.1, então, imagino que o próximo WR, já vai ser abaixo de 3 segundos, ou se não, muito perto. Então, vai ser incrível, quando isso acontecer, com toda certeza. Só brevemente aqui, indo pelo que eu faria, nessa solve. Eu teria feito, no começo, exatamente igual no Max Park. Só que eu não teria visto, esse canto aqui, então eu teria encaixado, dessa forma aqui, formando apenas um X-Cross, que claro, já é algo muito bom, mas não as duas, dois pares que o Max Park conseguiu prever. Depois eu teria feito, esse par aqui, que é o par que aparece aqui na frente, né? E aqui a gente tem um final, 2-J, porque você tem todas as leds orientadas. Eu teria feito, esse par aqui primeiro, muito provavelmente, tirando ele e encaixando, e depois, esse par aqui, dessa forma. Temos aqui, um caso de Pi, e nesse caso aqui, é uma Zabel L que eu sei, você tem, esses dois opostos, esses dois iguais, tem um bloco aqui, tem um padrão oposto aqui, é uma Zabel L relativamente fácil. Imagino que teria sido o que eu fiz, o que eu teria feito no Açob, se eu tivesse pego esse Scramble. Nada absurdamente rápido, Absurdamente eficiente. Acredito que a minha Açob, seria por volta de, sei lá, 6 segundos e meio, alguma coisa assim. Já está de bom tamanho, considerando que é um escumo fácil, e tudo mais, mas 3.13 é realmente outro nível, uma X-Cross que se superou, em todos os níveis aí. A comemoração dele no vídeo, é sensacional. Sugiro a todos que vocês vejam, vai estar aqui na descrição. De qualquer forma, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, espero que fiquem felizes com a minha volta. Se gostaram, deixe o like, e se inscreva no canal. O vídeo fica por aqui, e até semana que vem. Tchau, tchau.